Terminou a campanha do agasalho do Grupo ND, a gente só pode o que? Agradecer você. Coloca pra mim as imagens aí no ar, por gentileza. Eu vou encher a tela com as bonitas imagens aí da nossa campanha do agasalho, das entregas, das coletas, né? A gente, obviamente, não tem como filmar todo mundo que vai doar, imagina, né? Quantas pessoas que doaram aí foram até um ponto de coleta doar, né? E o pessoal levava sacola cheia, né? Sacola cheia de roupa, roupa de inverno. Olha, Blumenau e região arrecadou 240 mil, aproximadamente 240 mil peças de inverno que foram arrecadadas aí. Eu muito, muito obrigado pra você que doou. Essas imagens são do Adriano Raulino de hoje de manhã no Morro da Dona Edite, lá na Velha Grande. O pessoal, né, junto com os nossos parceiros aí comerciais que apoiaram também a campanha, fazendo a entrega lá pra comunidade da Dona Edite, na Velha Grande. E com certeza os moradores agora, né, começam a pegar essas roupas junto com o pessoal da Associação de Moradores. Então, mais uma vez, gratidão, obrigado, com certeza. Você foi aquela pecinha, ó, que faltava e que não falta mais, né? A solidariedade, com certeza, marcou presença na nossa campanha do agasalho. E em breve, em breve, outras campanhas virão, né? A gente tem aí a campanha do Dia das Crianças, tem a campanha de Natal, de arrecadação de alimentos também. Então, com certeza, você vai continuar fazendo a diferença com as campanhas sociais aqui do Grupo ND, porque está no nosso DNA.